Ilustríssimo senhor presidente, vereador Faria Neto, a todos os companheiros desta grega casa de leis, jornalista que nos acompanha, servidores, estão nos acompanhando pelo rádio e pela TV. Senhor presidente, na verdade o assunto é o que não falta, dentro do nosso cotidiano da vida pública e acompanhando os que me antecederam, nós que somos representantes com muita honra, estamos aqui tentando fazer o melhor para a nossa cidade, só pegando aqui um gancho do vereador que me antecedeu, eu também sinto dentro hoje do que realmente está realmente dando um certo alarde sobre essa questão de possíveis irregularidades de agente público, político em nossa cidade, por estar se envolvendo em propina. É muito difícil para nós que tentamos fazer o bem, fazer o justo, tentar, ou seja, fazer a diferença, mediante uma vez que hoje em dia a política pública no nosso país está perdendo a sua credibilidade por questões de uma forma institucionais de pessoas que, mascarado, tentam fazer o que realmente não deveria. Mas, ressalta aqui os que me antecederam, essa Casa de Leis tem que tomar um posicionamento sim, é uma coisa muito séria, importante seria se essa Casa já tivesse realmente recebido essa possível fita, esses documentos, que nós, como representantes do povo, que estamos no dia a dia, na rua, do dia a dia com a população, nós estamos sendo bastante citados, procurados, questionados por que tal assunto. Mas, estamos aí para dar uma resposta e esperamos que isso possa chegar aqui ao Poder Legislativo para que os nobres vereadores tomem a sua devida providência. Em relação ao assunto, como eu disse no início da minha fala, que não falta, senhor presidente, quero aqui, antemão, já convidar os moradores daquela região norte da cidade, na próxima quinta-feira, 29 de outubro, às 19h30, uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança Leste-Norte estará sendo realizada ali na EMF José Romão, que fica ali na quadra 8 da Avenida Pedro de Castro Pereira. recebi aqui o convite da presidenta do Conselho Leste-Norte, da senhora Maria Helena de Lima Menezes Momonge, que está convidando a todos os moradores para discutirmos assuntos referentes à saúde, à infraestrutura, à educação, uma vez que nós, inclusive o próprio Artemio, realmente já adiantou aqui, que amanhã, às 19h, nesta casa, vai estar tendo uma audiência pública para discutir sobre essa reorganização que o Estado tenta implantar nos municípios, realmente, do Estado de São Paulo, na sua mudança do ciclo educacional. Então, nós temos assunto para debater com quem? Com a população. Portanto, realmente, essa oportunidade muito pertinente da população estar participando. Então, sinta-se todos convidados nesta quinta-feira, 19h30, ali na MF José Romão. Estaremos ali presentes, naquela região da cidade, que muito tem ainda para ser vencida. E o outro assunto, senhor presidente, Quero, aqui, inicialmente, parabenizar a iniciativa da TVT de nossa cidade. A TVT está realmente com um projeto em andamento, que, nesse momento, realmente se encontra ali na Vila Dutra, ali próximo do posto de saúde da Vila Dutra. Mas, na semana passada, esteve ali desenvolvendo um projeto Bairro Ideal. Então, teve uma participação significativa da comunidade, foi lá votar, foi participar, percebemos e sabemos das prioridades que essas regiões de Bauru ainda precisam. Eu não tinha dúvida do que realmente foi elencado, ou seja, foi apontado para a população realmente dizer qual a área, qual a deficiência com o poder público, realmente, mas ainda tem a cumprir, a sanar com a população, isso realmente ficou bastante claro. Eu peço aqui para a TV Câmara, que, por favor, na conclusão desse projeto, eles fizeram quatro questionamentos aos moradores desta região e ficou baseado mais ou menos assim, da totalidade dos votantes que participaram desse projeto da TVT, que foi ali realizado na pousada da Esperança com todos aqueles bairros adjacentes, ficou mais ou menos assim. A votação final, asfalto, 62,3%. Saúde. Olha, olha bem, senhores e senhoras, saúde. A demora no atendimento à saúde. Isso está globalizado, ou seja, a demora no atendimento é dentro das esferas do trato com a doença pública no nosso município. está realmente aí elencado 16,40%. A falta de espaço público de lazer, 14,41%. A limpeza pública, que foi um item também que foi bastante pontuado pela população, com 7,15%. Ou seja, isso nós como representante nesta Casa de Lei da Cidade, senhor presidente, sabemos e conhecemos. Agora, o que precisa realmente é a Prefeitura de Bauru trabalhar, buscar para que realmente essas mazelas de nossa cidade, infelizmente, nós estamos no século XXI, o estado mais rico da Federação Brasileira, e falo isso com muita propriedade, senhor presidente, porque, infelizmente, realmente é verdade, é o estado que mais arrecada tributo da federação do nosso país, e nós vivemos aqui no interior do estado de São Paulo e sentimos na pele a falta de política pública realmente com a nossa população, porque asfalto é saúde, asfalto é dignidade para essas pessoas que realmente, de uma certa forma, é usurpada, realmente é enfiar a mão no bolso e tira o que é mais digno e sagrado, que é os impostos realmente dessa população que realmente honra os cofres públicos para prestar um trabalho realmente dentro dessa deficiência toda. Então, fica aqui os nossos cumprimentos, toda a iniciativa que vem para cada vez mais ilustrar. Já está, realmente, condutado, já está totalmente dito por Enes Bocas, basta realmente quem tem ouvido ouça aquilo que o povo quer dizer e está aí uma grande iniciativa de uma emissora aqui da nossa cidade que esteve realmente aí naquela região e como agora, por exemplo, eu creio que outras também podem estar fazendo, nos ajudando a apresentar essas dificuldades para que o órgão competente, aquele que de fato executa, que nós apontamos, nós temos a nossa limitação. Então, por isso que eu creio que realmente política pública é para o bem comum de todos. Nós não podemos mais conviver, senhor presidente, senhores vereadores, numa cidade chamada e conhecida de uma forma globalmente como uma cidade sem limites que tem todas realmente essas deficiências. Eu tenho outros assuntos a tratar, mas diante da circunstância e do tempo que é limitado, senhor presidente, na tarde de hoje essa era a minha fala. Eu agradeço a oportunidade e boa sessão a todos. Muito obrigado.